Oi amora, oi amores, lindas e lindas, saudades do casal Maline, mais um vídeo chegou, vamos rodar pra vocês aí, tá? Fica ligadinho, minha linda, meu lindo, comenta muito, você que é apaixonada nesse casal maravilhoso, né? O casal mais amado do Brasil, Jack e Mariano, chegando com tudo, 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 vocês que adoram, tem pessoas que amam, pessoas que não amam, pessoas que comentam, né? Tipo, comentários, ai, nossa, isso, aquilo, mas pra todos os gostos, tem vídeo Maline, tem muito vídeo pra vocês aí, tá? Então é isso, fique ligado e roda o vídeo pra vocês aí. Ótimo dia pra todos! Nossa, tá gostosinha. Entra de uma vez, entra de uma vez. Como é que molha a cabeça de qualquer jeito, né? Molha. Ai, que delícia, revigorante, olha. Tirar. Não pode estar com protetor, nem nenhum tipo de hidratação no corpo, então tira tudo. Depois que a alma sai do corpo, fica tranquilo. Mar de Corumbá. Nesse mar existia bastante estrematólicos, existiam vidas, estrematólicos, os animais de águas caráceas, micro-organismos, ou seja, são seres que morrendo ele ficou depositados lá no fundo de mar. Aí veio, né? A separação dos continentes, movimentação de placa tectônica, ou seja, houve um surgimento no fundo de mar. Aqueles seres depositados no fundo de mar, aflorando a superfície, transformando em rocha calcária, uma rocha solúvel, uma rocha sedimentar. A água da chuva é uma água ácida, passando pela atmosfera, né? Pela vegetação, o solo, ela se torna muito mais ácida, muito mais rica em gás carbônico. E em contato com a rocha calcária, ela começa a dissolver, criando as galerias, denominadas grutas, cavernas, lápas, furnas, onde só troca de nome de região para região. Hoje com o oxigênio dentro, mas continua o processo de dissolução da rocha calcária, que em contato com o oxigênio, ele vai precipitar os minerais, que é o carbonato de cálcio e magnésio, formando os espelhotemas, do teto para baixo, denominada esterilizada. Só nesse primeiro salão, e lembrando a gruta do Mimoso, é a única gruta, a primeira gruta, desculpa, a primeira gruta a ser certificada para o mergulho no Brasil, tá? O colega estando em atividade de mergulho, ele pode chegar, vai da sua credencial de mergulho, ele pode chegar a uma extensão de 125 a 130 metros, a 70 metros de profundidade. Qualquer socorro que existe, o colega tem que voltar tudo isso daqui. Enquanto as demais cavidades de mergulho no Brasil, ele tem uma dist... tem... entre o teto e a água, tem um espaço, pode ir para cima, porque você tem que voltar isso daqui. Belezinha? Tá? Olha que coisa linda! Eu parei de falar que é bonito, porque fica muito redundante, porque nós estamos em muito... Olha que coisa maravilhosa! Olha que mais é um mergulho! Ontem nós postamos um vídeo, as Misses se uniram em prol do Rio Grande do Sul. E graças a Deus, as pessoas estão se mobilizando, estão doando. Eu gostaria de agradecer muito, 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 muito... Essa campanha começou ontem, nós divulgamos à noite... E hoje, na hora do almoço, já tínhamos praticamente 7 mil reais. E as compras já começaram a ser feitas, já estão sendo doadas nos pontos de arrecadação... Para ser levado para as famílias do Rio Grande do Sul. Então, meu muito obrigada! Nós agradecemos demais por cada um que está doando. Independentemente do valor, gente, o importante é ajudar. Porque de pouquinho em pouquinho a gente consegue realmente levar essa ajuda para eles. Então, a primeira remessa já foi feita. E continue doando, continue ajudando... E vamos para mais uma flutuação. Agora será na Barra do Sucurim. Vamos descer de barco. Ou subir de barco e descer? Nós vamos subir de barco e descer flutuando. Estamos aqui com os equipamentos, roupinhas a posto. Devidamente uniformizados, né? Equipados... Equipados e bora! Vimos uma jiboia no outro passeio. E neste... Encontramos um casal no outro passeio que falou que encontrou a Sucuri. E o Guia falou que encontrou ontem duas vezes. Ou seja, temos uma grande possibilidade de vê-la. Tomara, tomara. Eu tô ansiosa por esse momento, não. Gostaria de ficar cara a cara com ela? Com toda certeza, não. Mas já falei que eu vou coladinha do lado de Ricardo e Mariano. pra tentar, assim, me manter firme. Já tem uns 15 minutos, né, que estamos subindo. Já tem uns 15 minutos que estamos subindo o rio Sucuri. E depois faremos todo o trajeto flutuando. E é a coisa mais perfeita da vida. É muito, muito, muito perfeita. Até o momento, graças a Deus, dá-me uma Sucuri. Tínhamos que dê-la, tínhamos que dê-la. Não, obrigada. Dá um Google depois. Então aqui a gente inicia o passeio e termina aqui também. Vocês vão entrar um pouquinho. Eu sei que todos já usaram o snorkel, o máscara, né? O importante é entrar pra dar uma olhada na roupa. Você faz também. Depois se sai, eu encosto baixo e vamos fazer assim ainda. Tchau. 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 Tchau.